Boa noite! Mais uma aula nossa aqui de vibrações mecânicas. Na aula de hoje eu vou continuar falando com vocês sobre a resposta de um sistema sobre excitação de base. Nós vimos isso ontem e hoje a gente vai continuar fazendo alguns exercícios. Vimos aí qual que é o nosso exemplo. O melhor exemplo que a gente tem é uma rodovia, é uma estrada que um carro está passando. Então, esse carro, no caso aqui, é um modelo um quarto de veículo. Um quarto. Estou pegando só uma parte do veículo. Esse modelo está passando aqui. Você poderia ter feito até isso aqui que dava certo. Se falasse que era um modelo de um quarto de veículo, um grau de liberdade, teria dado certo lá na nossa atividade também. Então, qual que é o movimento que ele faz? Esse movimento aqui, que a minha massa faz. Sob um deslocamento proposto pela minha base. Então, a minha estrada tem irregularidades, tem uma certa frequência, um comprimento de onda, que a gente vai saber e com isso a gente vai encontrar qual que é a resposta do meu sistema. Temos, então, a nossa equação do movimento, se a função, considerando que a nossa excitação for harmônica, nós já sabemos o que é. Vimos aí a diferença das pistas. O que é a função de transferência? É a entrada sobre a entrada sobre a saída. A entrada é o perfil de pista. A saída é como a minha massa do veículo responde. Ok, definimos isso. Calculamos aqui nossa função de transferência através das transformadas de laplace. Vimos aqui qual que era o comportamento do nosso fator de amplificação. O que que era o fator de amplificação? É o quanto mais o meu veículo vai reagir a um, digamos assim, a uma excitação, a algum buraco na rodovia, ou menos. Tem como ele reagir amplificando ou reduzindo esse sinal. Inclusive, vai ter isso no exercício. Ok. Alguns fatores que nós definimos. Que essa é a nossa amplitude na ressonância. Ressonância é quando nós temos o valor de ômega sobre ômega n igual a 1. Aqui é a equação do movimento relativo. Então, a gente tem que determinar tanto o z quanto o φ, para a gente calcular a resposta do meu sistema. Então, essa aqui é a solução permanente. Então, o z é calculado aqui, o φ1 através dessa equação. Fizemos esse exercício aí, que tinha aquele conceito do decaimento logarítmico, que é mais diferente. Agora temos outro exercício. Ah, deixa eu ver. Vai ter um... Se não me engano, vai ter um exercício para vocês fazerem, que é muito parecido com esse. Então, copiem e prestem atenção que vai dar certo na hora de vocês fazerem. A figura mostra um modelo simples de um veículo automotor, que pode vibrar no sentido vertical, quando percorre uma estrada irregular. O veículo tem 1.200 quilos de massa. O sistema de suspensão tem uma constante elástica de 400 quilonewton e fator de amortecimento de 0,5. Se a velocidade do veículo for 20 km por hora, determine qual que é a amplitude de Y igual a 0,05 e comprimento de onda de 6 metros. O que é que eu estou falando aqui, gente? A minha estrada é como se tivesse uma depressão ou um buraco de 0,05 metros. Isso quer dizer que ele está falando que é 5 centímetros isso. Então, ou meu carro vai passar num local que tem 5 centímetros, um buraco. Eu te dei as propriedades da suspensão dele. Eu te dei qual que é o comprimento de onda, aqui. Então, isso aqui vai ser 6 metros. E a partir disso, o que eu quero saber? Eu quero saber qual que é a resposta, qual que é a amplitude da minha resposta. Então, essa amplitude da resposta é o que o exercício está pedindo. Ok, com isso, vamos lá colocar aqui para resolver. Agora, vamos para o segundo exercício. O segundo exercício aí é um veículo que ele está vibrando devido a ele estar passando com uma estrada irregular. Coitado para a gente. Então, vamos ver o que eu seguir. Vamos ver aqui. Vamos ver o modelo dele. Vamos ver o que eu seguir. Vamos ver o que eu seguir. Aqui é a roda, né? Aqui vai ser a nossa estrada. Ele está deslocando para uma certa velocidade. Vou utilizar a velocidade aqui como V. em quilômetros por hora. Então, quer dizer que a gente vai utilizar a nossa razão das frequências como R. Ele pode se deslocar para cima e para baixo. Então, a nossa resposta é X de T, aqui. E a excitação, a gente pode definir aqui também como um Y. Então, Y de T, nossa função de excitação, através da nossa estrada. Isso aqui quer dizer que é um ciclo. Beleza. Esse sistema nosso aqui, ele pode ser transformado em um sistema um pouco mais simples. Porque aqui a gente tem K sobre 2, K sobre 2 e o C. Então, se a gente tem essas duas aqui em paralelo, é só somar, vai dar K. A gente vai ter um sistema um pouco mais simples. Aqui. Então, a massa. O nosso elemento de rigidez, nosso elemento de amortecimento. E aqui a nossa base. A nossa base, ela está sujeita à excitação. Y de T. E aqui, a nossa resposta do sistema de X de T. A partir disso, a gente vai começar calculando qual que é a frequência de excitação do nosso problema. E foram dados para a gente algumas coisas. Por exemplo, foi dado que a massa do veículo é de 1.200 quilos. O sistema tem a suspensão de constante K igual a 400 kN por metro. Temos também o fator de amortecimento de 0,5. Outra coisa, a velocidade do veículo é de 20 km por hora. E o comprimento de onda, que isso vai ser importante, falando, a gente vai calcular a partir de 6 metros. Esse é o nosso comprimento de onda. E também, amplitude que tem que ser determinada para Y, quando Y tiver uma amplitude de 0,05 metros. Primeira coisa, vamos determinar a frequência de excitação. Essa frequência de excitação, a gente vai encontrar ela a partir da forma ômega, E igual a 2π vezes F. Quando que a gente encontra a frequência? Através da velocidade é de uma fórmula lá da física de ondulatório. Vai ser frequência igual a nossa velocidade dividido pelo comprimento de onda. Isso vem lá da física. Então, dessa forma aqui a gente consegue fazer esse cálculo, que vai ser 2π vezes a nossa velocidade dividido por alguma coisa. Por que eu vou dividir minha velocidade por alguma coisa? Porque a minha velocidade está em quilômetros por hora. Eu quero passar ela para metros por segundo. Vocês lembram como que faz isso? É só dividir por 3,6. A minha velocidade. Agora, dividido pelo comprimento de onda. Que é, no caso, o comprimento de onda é 6. Então, eu vou multiplicar aqui por 1 sobre 6. Essa é a nossa fórmula. Substituindo o nosso dado aqui de 20 km por hora. Vamos ver quanto... Deixa eu fazer esse cálculo. Eu vou ter um valor de 5,818 radianos por segundo. Essa é a minha frequência de excitação no meu sistema. Ok. Com isso, agora eu vou calcular a frequência natural. Nossa frequência natural. Ômega N, país de K sobre N. Nós temos o valor de K. 400 dividido pela massa. 1.200. É quilonewton. É quilonewton, então 10³. Vamos lá, fazendo essa ponta. Vai dar um valor de 18,257. 18,26. Temos as frequências, tanto a frequência de excitação quanto a frequência natural. Agora, a gente calcula a razão das frequências. Lembrando que pode ser o R ou o V, dependendo do livro. Aqui a gente vai utilizar o R. Nosso R é ômega sobre ômega N. Calculando isso, nosso ômega é 5,818. Nosso ômega N, 18,257. A gente vai ter um valor aqui de 0,318. Ok. Com isso, a gente vai determinar nosso coeficiente de amplitude. Qual é o fator de amplificação? Nosso coeficiente de amplitude é o FA. ou o X sobre A. Ou, dependendo do X sobre Y, também. Aqui, o X sobre Y é mais coerente para a nossa anotação nesse exercício. Qual é a forma? 1 mais 2 vezes o fator de amortecimento R. É só o quadrado. Isso dividido por 1 menos R ao quadrado. Mais 2 vezes o fator de amortecimento R ao quadrado. Isso tudo elevado a 1, porque isso aqui está na raiz quadrada. Com isso, nós conseguimos substituir nossos valores. Então, o X sobre Y, ou FA, como faz. 1 mais 2 vezes o fator de amortecimento, que foi dado, 0,5, vezes o R, que nós calculamos agora, de 0,3186. Isso é o quadrado. Tudo dividido por 1 menos 0,3186 ao quadrado. 1 ao quadrado. Mais 2 vezes 0,5 vezes 0,3186 ao quadrado. E isso tudo elevado a mim. Vamos fazer essa coisa. Não, parece que não sei. Vai dar um valor aqui de 1,4692. Com isso, a gente só precisa calcular a amplitude de deslocamento. Porque a gente conseguiu o valor de Y. Com isso, a gente encontra nossa amplitude de deslocamento. Para X, vai valer esse valor. X, nós vamos ter 1,4692. Para Y, a gente vai multiplicar pelo nosso valor que foi dado no exercício. que passou num buraco, digamos assim, a gente passou num buraco na pista e tem 0,05 metros. É isso que está sendo dito. Então, o Y, a gente vai pegar esse 0,05 vezes esse 1,4692. A gente vai ter um valor de 0,0734 metros. O que isso significa para a gente? Isso aqui é a nossa resposta. Nós, eu vou escrever aqui, dessa forma. O veículo passou num obstáculo de 5 centímetros E isso foi transferido Isso foi transferido para o chassi com 7,34 centímetros. Houve, então, uma amplificação do nosso movimento. Isso não é ideal. Quer dizer que a gente deveria trabalhar em alguns fatores de projeto aqui para que isso não acontecesse. Ao invés de amplificar, diminuir o nosso movimento. Desculpa aí pelo barulho no final do vídeo. Já que quando aparece um urubu aqui na minha casa, meu cachorro fica muito bravo. Ok, ok. Todo mundo entendeu? Esse aí? Foi tranquilo? Foi de boa? Foi de boa? Vamos lá. Próximo. A estrutura de um edifício e de um andar está sujeita a uma aceleração harmônica de solo. Vamos supor aqui que nós temos uma aceleração harmônica. Pode ser adivinda, por exemplo, de um terremoto. Alguma coisa nesse estilo. Determine o movimento em regime permanente do piso da massa M. Então, eu quero saber qual que é o movimento da relativa da massa em relação ao piso. Os dois estão movimentando. Quero ver qual que é a diferença de um para o outro. Então, para isso, a gente vai utilizar essa equação de movimento relativo. Eu lembro que eu mostrei ela para vocês. Onde que a gente pode determinar aqui o Z e também o fio. Ok, bora lá para o nosso terceiro exercício. A gente tem uma estrutura de um edifício de um andar que está sujeita a uma aceleração harmônica. Vamos desenhar essa estrutura aqui para a gente. Está sujeita a duas sustentações com uma certa rigidez cada uma delas. Aqui K sobre 2 e aqui K sobre 2 também. Temos o nosso deslocamento em X da nossa massa o X de T e foi dado para a gente que a base está sujeita a um deslocamento a uma aceleração harmônica de A cosseno de ômega T. Isso significa já que isso aqui é a base é a mesma coisa que a gente está escrevendo que é o Y com duas linhas de T que é o A cosseno de ômega T. Beleza. Agora com isso a gente vai começar escrevendo os nossos dados. Primeira coisa é isso aqui. Nós sabemos que o Y com duas linhas de T vai ser igual ao nosso X de T que é esse valor de A cosseno. A partir dele a gente vai conseguir determinar tanto o Y linha que é a velocidade quanto o Y que é a posição. Como que a gente faz isso? A gente ao invés de derivar a gente vai integrar isso com relação a T. Então integrando essa nossa equação a gente vai sair com o seguinte Y de T aqui se a gente fizer essa integral o ômega vai vir aqui para baixo A sobre ômega cosseno é o seno seno não desculpa do cosseno deixa eu ver se está certo A cosseno isso A seno beleza de ômega T mais uma constante de integração constante de integração B1 a gente vai integrar isso novamente eu vou ter um Y de T no caso aqui do seno vai ser o menos cosseno por isso vai ficar menos A sobre ômega quadrado o ômega que vem para cá também o seno de ômega é T agora o B1 vai ter um T também vai ser B1 vezes tempo mais uma constante 2 de integração sabemos que B1 e B2 são constantes de integração eu tinha esquecido de falar aqui mas como que a gente acha o valor de B1 e B2 eu fui estimar falando assim olha na posição inicial a posição inicial do meu sistema eu considerei zero na verdade Y de X desculpa Y de X eu considerei E o Y linha de zero eu também considerei zero aí com isso o que eu fazia eu pegava esse primeiro valor e inseria nessa equação e esse segundo valor nessa aqui então eu ia encontrar que B1 era zero através disso e aqui eu ia encontrar que o Y de T já que o cosseno ia dar 1 isso aqui tudo ia dar 1 eu teria um valor de menos A sobre ômega quadrada depois eu até volto falando isso mas já que eu vou utilizar esse valor aqui é mais fácil já explicar para vocês de onde que ele saiu ok com isso em longos nós já temos a nossa expressão para posição nossa expressão para velocidade nossa expressão para aceleração que foi dada no exercício lembrando que nossa resposta sempre vai estar em função do formato que nós tivermos aqui da incitação se for cosseno a nossa resposta vai ser uma se for cosseno a resposta vai ser outra beleza vamos lembrar qual que é a nossa equação do movimento relativo nossa equação do movimento deixa eu deixa eu escrever essa aqui primeiro a do movimento em x duas linhas mais k x menos y igual a zero porque a gente não tem amortecimento aqui beleza e se for do movimento relativo ou seja o movimento da massa em relação a base a gente consegue encontrar na seguinte forma m z dois pontos mais k z é igual aqui no caso vai ser menos n y menos n y duas linhas beleza com isso aqui ou seja substituindo y senão duas linhas por esse valor vai ser menos m a o seno de ô de t lembrando gente o que é o z o z referente ao nosso movimento relativo o z é igual x menos y então quer dizer que aqui vai ser x duas linhas menos y duas linhas e aqui x menos y nesse local onde está o z a gente está pegando o deslocamento de um tirando do outro de x menos o de y lembrando que esse aqui é o deslocamento de y esse aqui vai ser o deslocamento de x beleza com isso nós vamos resolver aqui o nosso problema da seguinte forma nós temos como que calcula o z nossa resposta dessa desse movimento relativo foi dada para a gente uma forma de calcular esse z a nossa solução queremos o nosso a nossa solução no tempo de z de t a z de t no caso aqui vai dar menos n vezes a o seno de omega t essa parte aqui dividido por k menos n omega quadrado isso vem a partir disso aqui a gente propõe essa solução propõe essa solução a gente encontra essa equação beleza com isso vai ficar simples porque se a gente sabe que z é igual x menos y eu sei também então se eu isolar o meu y que o x é igual z mais y isso vai significar que minha resposta no tempo x de t é igual z de t mais o y de t para eu conseguir essa resposta completa só uma coisa que ficou para trás é que como que eu saí dessa expressão daqui e cheguei nessa expressão aqui da seguinte forma eu apliquei condições iniciais quais condições iniciais eu supus aplicando y de zero igual a zero a gente colocaria aqui tudo com zero sobraria esse cosseno isso tudo igual a zero então a gente encontraria b1 igual a zero agora aplicando y linha igual a zero também considerando que a velocidade inicial do nosso sistema seria zero isso ia levar a gente também depois nessa equação a ver que nosso b2 seria zero também com isso o que vai sobrar a única coisa que sobraria seria era o contrário aqui era o contrário com uma condição a gente achava o b2 igual a zero com a outra o b1 igual a zero mas os valores estão certos essa parte da nossa equação com o negativo aqui beleza isso eu tinha esquecido de falar agora somando nossos resultados x de t vai ser vou colocar em evidência o a cosseno de ômega t vai ser a cosseno de ômega t vezes o menos m sobre k menos m ômega quadrado e a outra parte seria 1 vamos ver 1 sobre ômega quadrado aqui menos 1 sobre ômega quadrado essa aqui seria a nossa resposta do problema engraçado tentei tirar minha câmera só que ela não tinha dado ela tinha aparecido que tinha tirado mas não tirei vocês ficaram vendo aí eu cruzando minhas pernas não sei se pega pega com esse filtro também só o celular pega essa aqui pega as penas deixa eu ficar mais de longe parece que pega é tipo William Bonner apresenta o jornal nacional de bermuda ali embaixo não dá pra ver nada não ok o que a gente queria nesse exercício era um movimento relativo a diferença desse movimento com esse movimento daqui a diferença dos dois dava aquela resposta que nós queríamos e que nós encontramos então beleza isso aqui é um bom exemplo de um prédio sobre alguma vibração agora vamos lá pro exercício que é pra vocês um automóvel que pesa mil mil libra força vazio e três mil libra força carregado vibra em sentido vertical quando desenvolve uma velocidade de 55 milhas por hora em uma estrada acidentada que tem uma forma de onda senoidal de amplitude y pés e período de 12 de 12 pés supondo que o automóvel pode ser modelado como um sistema de um grau de liberdade com rigidez de 30 mil libras por pés e fator de amortecimento de 02 determine a amplitude do automóvel quando ele está vazio e quando ele está carregado esse aqui vai ser o exercício pra vocês deixa eu deixar aqui na janela pra vocês verem deem uma olhada é muito parecido com aquele exercício que nós fizemos no veículo movimentando numa rodovia a gente tem aqui as condições pra pra que a gente veja qual vai ser a resposta do nosso veículo lembrando como isso aqui a gente está trabalhando com outras unidades por exemplo eu te dei foi o peso do veículo você vai ter que encontrar a massa como que você encontra a massa você tem que fazer peso é igual massa vezes aceleração a gente vai pegar o peso e dividir pela aceleração que na unidade que a gente está trabalhando é 32,2 que vocês vão fazer beleza o resto aqui eu acho que está nas unidades corretas vocês vão ter que calcular a frequência vocês têm a velocidade depois disso a razão das frequências aí sim vocês vão calcular a amplificação do movimento eu acho que é isso alguém tem alguma dúvida nesse exercício que eu tenho que fazer viu semelhança lá com aquele outro que a gente falou nós temos que calcular aquele x sobre y que é a força de amplificação deixa eu voltar lá para vocês pegarem a forma pode ser essa aqui é a mesma coisa só que aqui está z sobre a mas é x sobre y é a mesma coisa não não coloquei aqui então vamos utilizar essa fórmula que é a mesma f sobre a deixa eu achar aqui essa aqui vocês têm que calcular isso o x é o z o a é o y essa é a diferença isso aqui é o fator de amortecimento isso aqui é a razão das frequências razão das frequências é o ômega sobre o ômega n lembrando que a única coisa mais diferente do exercício é a que você está trabalhando com outras unidades mas é isso aqui só calcular vou deixar vocês fazendo vou deixar esse exercício para vocês entregar e depois em outra aula eu volto corrigindo ele encerrar a gravação é a gravação Obrigado.